E aí E aí E aí E aí E aí E aí E hoje estamos como Tifofones E aí E aí E aí E aí O lavou das fantasias aqui Ó tu Tá limpando a máscara Do máscara aqui, ó É que a gente tá perdendo pro sorveteiro, cara Ah, já gatou a mulher ali Agora vou chorar Já gatou a do carnal Olha lá, sorveteiro Ele tá preto, ó não, tá beleza E hoje tamo como de fofones E é isso Tô aqui com o pré-treino aqui Pra dar energia e tal, etc Hoje Corta pisada Aí, já tô chegando no estacionamento A carreta tá Ali E lá vem meus parceiros de trabalho Apresente-se Gabriel Pururu, cara Beijo na mão, cara Apresente-se Ah, sou o Carlos Alexandre Floriano Miranha da Alegria Apresente-se Ô máscara, tá ligado? Aquele jeitão, pai Bora Bora, Bill Qual é que é teu Insta? Mario Underline Autenticado Aí a galerinha do mal Vamos fazer no ar no caminhão aí Pra começar a rodar Estamos boneco Abre aí Bora, família Chegamos no ponto aí Vou ajudar aqui a montar as coisas aqui A montagem regressiva Aí, já vamos sair pra segunda volta agora A montagem regressiva Música Tá ligado aí Nossa, tá ligado aí A 20 de agressiva E aí Aplat Enquere A 20 de agressiva Desde o ombro A 17 Banco A 18 Mil A 1 A 18 A 19 Na 18 A 18 O que é isso? 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 O que é isso?